Você sabia que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, quando se trata de crimes hediondos, fere o princípio da individualização da pena quando o juiz não observa os critérios previstos lá no Código Penal, no artigo 33, parágrafo 2º? Pois é, isso significa que o juiz precisa sempre se atentar ao quântum de pena será fixado e aí definir o regime. Ele não pode simplesmente, indistintamente, fixar o regime fechado somente por ser o crime hediondo. Calma lá, tem mais uma dica pra você. Os menores de 18 anos não praticam crime, mas sim ato infracional. Mas presta atenção, os menores de 12 anos, eles são punidos com medidas protetivas. Enquanto que os maiores de 12 e menores de 18 anos recebem punição de medidas protetivas, mas também medidas socioeducativas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto